A equipa de futsal do Sporting foi até ao Fundão para jogar a última jornada da fase regular do Campeonato Nacional. O jogo começou da melhor maneira para a equipa de Nuno Dias, que contou com uma enorme falange de apoio no pavilhão municipal do Fundão. Pedro Cari, pouco depois do início do jogo, marcou o primeiro tento leonino que levava a perspectivar um grande jogo para o Sporting. Pouco tempo depois, a vantagem foi aumentada por Diogo. A equipa sportinguista vencia bem cedo, por uma margem de dois golos. A equipa de Nuno Dias assumiu o controle da primeira metade do jogo e, além dos dois golos faturados, o Sporting podia ter dilatado a vantagem. O conjunto verde e branco dispôs de várias oportunidades para conquistar uma vantagem maior no marcador. Tal aconteceu à passagem dos 14 minutos, quando Fábio Lima apareceu na área para encostar. O Sporting vencia por expressivos 3-0 ao intervalo. Mas no segundo período, a equipa do Fundão apareceu mais agressiva e motivada, causando grandes dificuldades ao Sporting. Pouco depois do início da segunda metade, o conjunto da casa reduziu a desvantagem para 3-1. A Nilton começou a recuperação do Fundão. O jogo ficou ainda mais difícil para a equipa de Nuno Dias, quando Marcelinho foi expulso e obrigou o Sporting a ficar com apenas quatro elementos dentro da quadra. Ao longo do tempo em que os Leões estavam com menos uma unidade, o Fundão aproveitou para fazer o 3-2, com um remato colocado de Coto, que deixou Cristiano pregado. Mas o Sporting não baixou os braços e acabou mesmo por conseguir recolocar-se a vencer por dois golos, graças ao golo apontado por Fábio Lima. O jogo parecia controlado, mas o Fundão deu uma boa resposta e conseguiu empatar o jogo. Primeiro Miguel Ângelo na própria baliza e depois a Nilton recolocaram a igualdade no marcador com que o jogo terminou. Empate 4-4 com sabor amargo para o Sporting, que deixa jogadores e treinadores leoninos insatisfeitos, tanto com o resultado como com a arbitragem. Praticamente quem viu o jogo e quem estava aqui no pavilhão e assistiu, viu que fomos prejudicados, totalmente prejudicados. Mas isso agora é levantar a cabeça, tem uma competição muito importante pela frente. Não vale a pena ficar pensando no que aconteceu hoje, esquecemos, já acabou, não vai voltar atrás, não tem como. Agora se preparar para o próximo final de semana que é o muito mais importante. Uma expulsão injusta do Marcelinho? Com certeza, acho que quem viu pela frente já falaram, já recebi mensagem também, dizendo que fui na bola, não encostei no jogador. Depois que ele encostou em mim, paciência, não posso errar é humano, mas levantar a cabeça e esperar o que pode acontecer pela frente. Agora, alguns erros individuais que temos que corrigir rapidamente, porque se queremos vencer, se queremos ganhar títulos, se queremos triunfar, estes tipos de erros não podem existir. Mas são erros individuais que facilmente conseguimos corrigir. São erros que, muito sinceramente, não me preocupam. Se fossem erros coletivos, em que a equipa se descompensava e que reagia mal a determinadas situações de organização ofensiva do adversário, se preocupava-me um pouco mais. Este tipo de erros individuais preocupam-me porque os tivemos e porque deram origem a golos, mas penso que facilmente os corrigimos e facilmente não os voltaremos a cometer. Portanto,